A temporada de férias acabou, mas por aqui eles aprendem mesmo é se divertindo. E nessa família ninguém desgruda de ninguém. Você vai conhecer três fofuras inseparáveis. O canal Pet mostra como funciona o atendimento especializado de animais de grande porte. E tem a estreia divertida do Pet Cassetadas com Maria Laura. Vai viajar? É bom escolher com carinho quem vai cuidar do seu bem mais precioso enquanto você estiver ausente. E o canal Pet Temporada 2020 tá no ar! Nem sempre é possível ter a companhia do seu animal de estimação durante uma viagem de férias ou um compromisso de trabalho. Nessas horas, quem vai cuidar dele pra você precisa garantir que ele se sinta mesmo é em casa. Há um ano, Geraldine se cadastrou no Serviço Nacional de Hospedagem de Pets. Deu certo e seis meses depois, ela resolveu seguir na mesma prestação de serviço, só que por conta própria. O Hotel Puguinho é um hotel domiciliar, num ambiente familiar e acolhido no nosso lar mesmo. Então assim, o que é o meu diferencial? Eles vão brincar, eles vão ter a rotina que eles têm em casa aqui no hotel. Então eu tenho que descer com eles, passear de manhã, passear à tarde, faço a higiene, cuido da beleza. Todo dia a gente tem que olhar, escovar o pelinho mesmo, limpar o olhinho e assim vai. Pra dar conta da procura, transformou o apartamento em um hotel, que ganhou o nome de Puguinho, em homenagem a um dos seus pets, a Valentina. Ela adaptou todo o espaço. Na sala, no lugar do sofá, tem camas e brinquedos. Aqui como apartamento eu não tenho uma área pra eles ficarem muito tempo brincando, livres, eu tenho que ter espaço. Então eu tenho esse espaço e tem um espaço que é o quarto também, onde é o dormitório. Então aqui eles brincam, né, tem a piscininha de bola porque eu vi a necessidade, daqui a pouco eu vou ter outros brinquedinhos. Mas a gente brinca com garrafa pet, eu faço furinho na garrafa pet, boto uma ração, um biscoitinho e eles saem aqui brincando. A gente pega aquela caixinha de ovo, bota umas bolinhas dentro e aí fica um enriquecimento natural, né? Fora a socialização que tem, porque eles saem, muitos vivem sozinhos, né? Como esse aqui, esse rapazinho Beckman. Então assim, quando vem pra cá, se acaba com essas meninas. E aí até o tutor já me disse que quando volta pra casa vai ficar triste. Por quê? Porque ele perdeu as amiguinhas, né? Com a experiência de quem já tem dois pets, Valkyria e Valentina, Geraldine segue uma rotina exclusiva para os hóspedes. Então, assim como eu tenho também duas, a gente tem que ter o maior cuidado quando vai tomar conta dos, de outros. É igual a criança. Eu tenho tela, tenho cuidado aqui na porta também, né? Os quartos também, as divisórias na hora da alimentação, muito importante na hora da alimentação. Porque se as minhas já brigam e outras, a gente precisa olhar se realmente comeu ou não. Porque quando eles ficam muito tempo longe de casa, eles sentem saudade. E nisso a gente tem que observar a alimentação. Se eles estão bebendo água, se eles estão fazendo as necessidades direitinho. Se estão se socializando, tudo é um conjunto, pra ver se eles estão bem realmente, né? E pra que isso tudo funcione, a gente faz o pré-encontro antes com o tutor. Pra saber a rotina, o que é que faz, o que é que não faz, que horas come, se passeia. Esse aqui não passeia. Tem sete meses e o tutor ainda não deixa ele sair. Então, é que ele não sai também. Então, por isso que é personalizado. Hoje, já são pelo menos 20 clientes. E nessa época do ano, enquanto as pessoas ficam de folga, Geraldine trabalha dobrado. E com férias, até carnaval, a demanda aumenta. Então, quem tem hotelzinho até carnaval, tá nesse clima assim, direto trabalhando. 24 horas por dia e a gente manda foto, manda vídeo, manda tudo pros tutores. E quando a gente não manda, eles... Gel, cadê meu filho? O que é que você fez com meu filho? Meu filho tá aqui, ó, solto, se acabando. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seja numa urgência ou numa consulta de rotina, os animais de grande porte, como os cavalos, por exemplo, também precisam de atendimento médico especializado. E o Canal Pet conversou com a equipe que cuida da saúde desses animais. Confere aí. Uma pata machucada, um problema na coluna. Cuidar da saúde de animais de grande porte, como cavalos, requer tempo e atendimento especializado. A rotina maior é cólica, sem dúvida. Como tem eventos, os animais sempre padecem de cólica. Mas os distúrbios locomotores também estão sendo bem constantes atualmente. Estão tendo muito recebimento de animais atletas, que têm alguma lesão locomotora e vêm para tratamentos mais demorados. Quanto tempo esses animais chegam a passar aqui? Olha, em média, uma cólica de 10 a 15 dias. Tem animais de problemas diversos com estadia de até 45 dias aqui. No Hospital Veterinário da Faculdade para o Décimo, o serviço funciona 24 horas e atende a demanda que vai além de Sergipe. Estado de Alagoas, Estado da Bahia, Sergipe, sem dúvida. Ficou num polo de atendimento que não existia. Então, atualmente, virou um centro de recebimento de animais de outros estados próximos. E em eventos, animais de estados mais distantes ainda, que vão estar ocasiando algum evento aqui. Casos de ortopedia e problemas que necessitam de acompanhamento mais frequente também são encaminhados ao hospital. Tem acontecido muito caso de ortopedia. Com isso, tenho avançado bastante na parte de aparelhagem também de ortopedia. Até a vinda de profissionais, às vezes, de outros estados, para fazer exames mais sofisticados. Com isso, para dar mais autonomia também ao hospital. O especialista José Matheus alerta para a exigência de documentação do animal para atendimento. Isso mesmo. Para os animais darem entrada no hospital, eles precisam estar com exame de anemia e mormo em dias para poder não comprometer a questão sanitária de todos os outros animais que já estão internados. Esses animais que não têm exame, mas que precisam de algum procedimento emergencial, que podem comprometer a vida deles. Eles são previamente atendidos por um médico veterinário, que identificam isso e podem encaminhar esses animais. E aqui eles ficam isolados até ser feito esse exame novamente. Aqueles procedimentos que, porventura, a equipe do hospital não consegue fazer, tem a possibilidade de chamarmos profissionais de fora que, de repente, façam esse procedimento. Profissionais de fora, eu digo, de fora do estado. É muito mais fácil, de repente, uma cirurgia mais complexa. Por exemplo, uma artroscopia que hoje a gente não faz aqui no estado. vir um profissional de São Paulo ou de Pernambuco ou de qualquer outro local e se deslocar até aqui do que o animal ir para fora do estado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Animais de Estimação, o nosso país já tem a quarta maior população de pets do mundo. E espaço nesses corações apaixonados não vai faltar nunca. Uma é pouco, dois é bom e três é melhor ainda. Ainda mais quando falamos de tutores apaixonados pela raça Akita. Então, foi assim, a partir da primeira foi quando eu ganhei uma Akita, já a segunda também foi um presente de um amigo e a terceira foi após a separação. Cada uma ficou com uma, né? A Aica mais velha ficou comigo, a do meu Akira ficou com ele. E aí a Aica teve a necessidade, eu percebi que a Aica sentia muita falta da irmã. Então, teve a necessidade de ter outra irmãzinha. Foi aí que eu fui em busca da Akira, que eu encontrei na Bahia, em Camaçari. Como em toda a família, a rotina tem regras, brigas e diversão. Uma brincadeira, às vezes relacionada a um brinquedo ou algo do tipo, mas briga, briga não. Elas são bem unidas, bem unidas mesmo, uma com a outra. Na hora da alimentação tem que ser separada, até porque tem que ficar olhando mesmo para não ter essa confusão de uma querer comer a ração da outra. As três Aquitas são brancas. Será que é difícil cuidar desse pelo? Por elas mesmas, da própria raça, elas são bastante limpas, né? É tanto que ela não tem o odor, né? A questão do... tem os banhos que são realizados uma vez ao mês, entendeu? É uma raça que não tem necessidade de estar tomando banho toda semana, até por conta também dos pelos. Porque cai também os pelos, bastante. E até pela questão também da pele, né? Para não ter uma irritação na pele. Então costuma ser uma vez ao mês o banho. O tamanho, a gente já viu que assusta. Mas e o comportamento? É um animal que ele é muito protetor, ele é muito companheiro, muito amigo, né? É um... muito dócil, muito tranquilo. Por ser um cão de... de... de guarda, né? Então ela tem muito essa questão da proteção. Então ela sempre, elas deixam em alerta. Então qualquer barulho, qualquer coisa é sinal de perigo, entendeu? Então elas comandam muito esse lado territorial, né? Então os membros da família, ela tem muito esse contato relacionado também ao ambiente de casa. Elas também têm essa muita proteção mesmo no ambiente delas. Michelle, tem um bebezinho. Será que essa chegada afetou o comportamento delas? Tive o meu bebê, tá com dois meses, né? Então o convívio, a mais velha, ela no início, ela ficou com bastante ciúmes. Então ela teve os ciúmes e assim, ela deixou de se alimentar. Inicialmente ela não se alimentava, ela não... não fazia as necessidades fisiológicas dela. Então ela precisou com o tempo, aos poucos, ela ia se adaptando ao bebê. Já as outras duas não, né? Elas ficaram tranquilas, se adaptaram super bem. Os tutores se separaram, mas deram um jeito de manter as três sempre juntas. Existe isso, a guarda compartilhada, né? Pela questão da separação, então temos o amor independente da separação, mas temos o amor pelas três. Então, tem uma necessidade de um viajar, de um trabalho, fica tranquilamente, até porque precisa da união das três. É fato, tem gente que estranha a guarda compartilhada dos pets. Mas, e daí? O que importa é que elas estão felizes. É essa questão de ter esse contato e ser direcionado, realmente ser direcionado a elas, né? Ter essa consciência, então as pessoas realmente estranham. Mas, o que importa é o amor, né? O amor, o cuidado que a gente tem com elas, né? Então, a importância é isso. 1, 2, 3, 4, 1 pra vocês! E aí, galera do canal Pet, como que vocês estão? Gente, estou aqui pra falar pra vocês que eu tava morrendo de saudades, mas olha, calma porque hoje eu trouxe uma coisa incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é o Pet Cacetadas. Então, acompanha comigo, vem aqui que esse Pet Cacetadas tá incrível. Tenho certeza que vocês vão rir muito e eu vou rir muito daqui também. Vamos lá! A nova moda agora é o alarme pássaro. Game, game, rá! E o vencedor foi o Domi. Solta o replay. Eu já vi gato inteligente. Agora esse daí ganha de mim, hein? Dá uma olhadinha. E agora chegou a vez do nosso super dog. Olha aqui o furo. Ele salva a menininha e ainda vai pegar a bolinha pra brincar com ela. Ei, velho, quem é você? Esse é o nosso gato, baiano, capoeirista, ciumento ainda. Calma, gatinho. Ele não vai roubar o seu lugar na casa, não, hein? Você não vai falar não, né, meu irmão? Então, tome, capoeira do saci com chave de giratório afastamento bilateral do ninja azul. Tá pensando que vai roubar o meu lugar nessa casa, velho? Pensou errado? Deixa de ser feio. Toda maléria. Parecendo que tá com hepatite Z. E eu tô falando com você, velho. Não ignore não, não ignore não, rapaz. A poeira mata um. Agora se prepare pro seu fim. Galinha voando no peito. Fala pra mim não, né? Fala não, né? Eu vou contar de um até cinco. Um, dois e cinco. Pinta de gato. Bota o capacete que lá vai. Tome. Pede pra cagar e sair fora, velho. Receba. E aí, vocês gostaram? Olha, tem um recadinho pra vocês. Se você ficou aí na sua casa super ansioso, porque você também tem uma cacetada do seu pet, não se preocupa, pode mandar aqui pro WhatsApp do canal Pet, que a gente vai passar no próximo Pet Cacetadas. Beijo, vou ficando por aqui. Até mais! Quem disse que cachorro não vai à escola? O projeto Escola Pet trabalha o bem-estar através do enriquecimento ambiental e alimentar, da socialização e de várias outras atividades. Quero só ver esse boletim no final do mês. As aulas já começaram. Por aqui a rotina é semelhante à de qualquer outra escola. Eles se divertem e, claro, aprendem. Antes da matrícula, o cãozinho passa por uma avaliação comportamental. Depois, com o direito à mochila personalizada da escola, é só ajustar o horário, das 8 às 17 e com o cronograma de atividades extenso. Isso, eles têm um planejamento de atividades diárias. Por exemplo, as aulas que eles fizeram hoje, elas não vão se repetir amanhã. Eles têm todo um planejamento semanal e cada dia eles fazem uma atividade diferente. Porque todas as capacidades do cão, ela tem que ser estimulada. Por isso que a gente criou a Escolinha, para ter uma recriação dirigida, para que eles realmente aprendam. Cachorro para brincar não é só ficar solto com bolinha e com brinquedo. Tem que ter alguém, tem que ter uma instrução. Então, tem que ter um profissional qualificado para coordenar essas atividades. Aqui, a cada dia, uma atividade diferente. Algumas delas têm nomes de atividades humanas, mas não é para humanizar o cão. Pelo contrário, nossas atividades, elas são todas planejadas e executadas, visando fazer com que o cão, estimular esse cão, os seus comportamentos naturais aqui no espaço. Então, esses nomes que a gente dá às atividades, como educação física, atividades de artes, são nomes para que o tutor tenha uma facilidade de compreensão. Então, é muito mais fácil para o tutor entender que o cãozinho dele está em uma educação física do que eu falar para ele, ó, o seu cão vai fazer uma atividade de enriquecimento ambiental com estímulo físico. Então, eu dizer, o seu cão está em uma aulinha de educação física, acaba facilitando essa compreensão. E lá vão eles, alunos atenciosos e super engajados. Com o planejamento semanal, tem sido possível trabalhar o PET também para resolver algumas questões identificadas pelo veterinário. Nós temos uma demanda de cães que vêm para a escolinha, que buscam a escolinha, vindos de veterinários. Então, o cãozinho, ele está com lambedura excessiva e o veterinário diagnosticou que é estresse, então ele precisa da socialização, ele precisa de atividades. É aquele cão que fica o dia todo em casa, no apartamento sozinho. Ele vem para a escolinha, ele passa por uma avaliação comportamental, a gente traça o perfil desse cãozinho e aí vai programar todas as atividades direcionadas para o perfil dele. Então, esse cãozinho faz atividades adequadas a ele, de acordo com a necessidade. Nas aulas, bom comportamento garante nota boa. Bom para o PET e para o tutor. Uma das propostas da escola PET é fazer com que esse cãozinho, ele permaneça fazendo o xixi no local adequado. Então, aqui a gente usa tapete higiênico, aqui a gente usa plaquinha higiênica para que esse cãozinho permaneça. Então, muitos cães vêm para cá com a queixa do tutor de meu cão não faz o xixi no local correto. A gente tem uma aluninha aqui, a Nina Rosa, que veio, buscou a gente por conta disso. E aí, aqui, a partir de uma rotina, a partir do reforço positivo que era feito, no momento em que ela ia fazer o xixi em casa, ela voltou a fazer o xixi no local correto. Então, essa é uma das propostas da escolinha, é fazer esse trabalho com o cãozinho do xixi no lugar adequado, que a gente sabe que é uma das maiores queixas dos tutores. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. E você já sabe, domingo é dia de Canal Pet. Música 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 Música